Olá pessoal, estamos aqui em Foz do Iguaçu, no bairro Carimã, no complexo, aqui nas cachoeiras do rio Carimã. Percorrendo ainda aqui em Foz do Iguaçu, estamos indo no bairro Carimã, estamos aqui na cachoeira Carimã, mas na verdade o rio é rio Tamanduá. Por que chama cachoeira do Carimã? Porque está no bairro Carimã, o mais frequentado, muito lindo. Galera, você que gosta de cachoeira, curte, e você que quiser fazer um passeio com mais segurança, contrata uma agência especializada, a Cinco de Foz, que vai te oferecer guias, capacete e colete. Com toda a segurança você vai fazer um passeio. Gente, olha aqui a natureza, espetáculo de cachoeira, uma mini catarata, muito linda demais, Foz do Iguaçu, muito rica. Olha a beleza que tem aqui nessa parte aqui. Curte, venha aqui e respeite o ambiente. Pessoal, olha que coisa linda. E se você gostou dessa matéria, fique ligado na Gato de Foz, no quadro E da Vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.